Fala meu aluno, fala minha aluna, professor Thiago Aquino, seu professor de Direito Penal, com uma dica aqui super importante de Direito Penal, mais precisamente sobre a culpabilidade. A culpabilidade nós estamos avaliando sobre os três aspectos em que ela é verificada no Direito Penal. No primeiro momento, ela é avaliada como um dos elementos do crime. A gente sabe que o crime é o fato típico, onde jurídico e culpado. Então, na hora de analisar a culpabilidade, nós estamos vendo a culpabilidade como um mero elemento do crime. Lembrando que também a culpabilidade vai ser verificada como critério para a imposição da pena. Até porque no artigo 59 do Código Penal prevê como o juiz, na hora de medir e aplicar aquela pena, ele tem que avaliar. E a primeira circunstância que ele avalia é a culpabilidade. De acordo com a culpabilidade daquele agente, será aplicada a pena à medida de sua culpabilidade. E o terceiro aspecto aqui seria a culpabilidade latocenso, como sinônimo de responsabilidade. A responsabilidade penal. Culpabilidade como responsabilidade penal. E, por sua vez, ela pode ser objetiva ou subjetiva. Objetiva, senhores, é quando não houver dolo e culpa. Então, meu aluno, minha aluna, você sabe que se não tiver dolo, se não tiver culpa, não há responsabilidade penal, no caso, para a pessoa física. Mas a regra, só que há uma exceção, que é a hipótese de crime ambiental. O crime ambiental, de acordo com o texto constitucional do artigo 225, parágrafo 3º, diz que a pessoa jurídica poderá ser responsabilizada por crimes ambientais de maneira objetiva, ainda que sem dolo e sem culpa. Mas a regra é o quê? É a responsabilidade penal subjetiva, quando o indivíduo vai agir ou com dolo ou com culpa. Ou seja, ou ele vai agir querendo praticar o resultado ou assumindo o risco de produzir, ou por uma falta de um dever ao objetivo de cuidado por negligência, imprudência ou imperícia. Essa foi a nossa dica de hoje. Tamo junto!